e fala amigos pescadores tudo bem com vocês então como vocês viram aí na capa do vídeo né eu vou explicar aqui para vocês como fazer esse esquema aqui ó ó tá que ele vai substituir aqui o dedo duro a ponteira caso você não tenha né a ponteira inteligente o dedo duro a gente vai fazer com a própria linha né esse esse esquema aqui para facilitar a gente poder enxergar hora que o peixe puxar a sua linha né então agora aqui olha que o peixe puxa você percebe esse movimento aqui ó tá esse movimento quando estiver esticando é hora que a gente vai dar a fisgada o que pessoal é é isso aqui é só eu tô passando pessoal para facilitar aí caso você como eu disse não tenha uma ponteira inteligente não tenha dedo duro ok isso vai facilitar e bastante a pescaria de vocês certo é muito simples de se fazer tá a sua vara vai precisar ter essa argolinha que é para onde nós vamos passar a o laço então aqui vamos fazer aqui o o esquema vamos pegar a ponta da linha vamos fazer um laço aqui ó o certo fizemos o laço vamos fazer um nó o nó cego vamos passar uma vez vamos passar mais uma vez aqui já podemos travar aqui ó o nó e praticamente pessoal é é isso tá quase pronto tá depois que a gente a gente força aqui ó abrindo a linha tá ele ficar essa essa argola aqui ó agora aqui pessoal nós vamos achar o meio tá o meio desse laço achou praticamente o meio nós vamos apertar de um lado e vamos marcar bem que aperta bem mesmo aqui que para marcar bem a linha tá para ele ter aquele movimento que vocês viram aí eu explicando tá vamos fazer a mesma coisa vamos apertar aqui é esse esquema aqui pessoal é para quando a gente não consegue enxergar bem a linha lá na água quando bate o reflexo do sol né ou alguma sombra esse aqui ajuda bastante certo e ficando aí a sua como se fosse uma uma ponteira mesmo inteligente né ela vai acusar aí você vai enxergar mais rápido quando o peixe puxar a sua linha ok então ficou aqui nesse nesse esquema ó você solta ela fica dobrada né a hora que o peixe puxa você enxerga esse movimento aqui ó do laço que é a hora que a gente vai dar aquela ferrada aqui pode cortar o excesso certo agora vamos colocar ali na ponteira da vara deixa eu encurtar aqui a vara para facilitar aqui para mostrar para vocês então vamos lá vamos passar o laço que nós fizemos passou agora nós vamos levar aqui ó lá no pé da vara e vamos passar aqui por dentro e vamos voltar com a linha lá na ponta da vara e vamos puxar a linha até travar aqui ó ok travou pronto pessoal o seu esquema aqui aí você dá uma uma forçadinha aqui para ele permanecer sempre aberto tá e ficando dessa forma então aqui é a ponta da vara como vocês podem ver vocês jogam a isca lá você vai ficar aqui atrás né e você tem essa possibilidade de enxergar a a linha tanto do lado esquerdo como do lado direito tá para quando o peixe puxar ó você perceber esse movimento ó tá aqui tá normal tá lá né o peixe tá você tá esperando o peixe puxar e você vai vai ver esse movimento da linha quando ela estiver esticando ó que é antes do peixe sentir lá o anzol né quando a linha estiver totalmente esticada então até principalmente tilápia manhosa pessoal tá você vai perceber esse movimento aqui ó que é a hora que você dá a fisgada ok pessoal isso facilita muito a pescaria aí quando a gente não gosta de pescar com ponteira ou caso você não tenha né então você faz esse esquema com a própria linha esse esquema aqui pessoal o pessoal lá da aqueles lados da índia eles usam muito isso aqui para pesca de carpa tá ajuda bastante ok é esse movimento aqui que vocês vão ter que prestar atenção é uma pesca bem sutil viu pessoal vocês vão ter que prestar bem atenção aqui nessa argola aqui ó para quando o peixe puxar você dá a fisgada ok espero que vocês tenham entendido aí coloque em prática aí depois vocês me conta aí se funcionou ou não para mim tá funcionando certo então é isso aí um grande abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo pessoal então então eu vou ter que ver com você então eu vou ter que ver com você tchau 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 tchau